Elas faz, elas faz, elas faz Elas faz a unha no mesmo salão Elas faz o cabelo no mesmo salão Tá de putaria, né? Quer fuder o peão Tá de putaria, né? Quer fuder o peão Tanto salão na favela Elas querem a mesma opção Tá de putaria, né? Quer fuder o peão É o igual de produção, hein, né, vida? Quer fuder o peão Filha da puta Eu não pede Filha da puta Eu não pede Lá na manicura elas comentam do meu sexo Filha da puta Eu não pede Filha da puta Eu não pede Lá na manicura elas comentam do meu sexo Lá na manicura elas comentam do meu Opa, opa da suene que faz unha acrigel Que atende minha amante, que atende minha fiel O pataço N que faz unha a crigel Que atende minha amante, que atende minha fiel Filha da puta, eu não creche Filha, filha da puta, eu não creche Lá na manicura elas comentam do meu sexo Lá na manicura elas comentam Elas faz a unha no mesmo salão Elas faz o cabelo no mesmo salão Tá de putaria né, quer fuder o peão Tá de putaria né, quer fuder o peão Tanto salão na favela elas querem a mesma opção Tá de putaria né, quer fuder o peão É o igual de produção, né vida Quer fuder o peão Filha da puta, eu não creche Filha, filha da puta, eu não creche Lá na manicura elas comentam do meu sexo Filha da puta, eu não creche Filha, filha da puta, eu não creche Lá na manicura elas comentam do meu sexo Lá na manicura elas comentam do meu sexo O pai, o pai da suene que faz unha acrigel Que atende minha amante, que atende minha fiel O pai, o pai da suene que faz unha acrigel Que atende minha amante, que atende minha fiel Filha da puta, eu não creche Filha, filha da puta, eu não creche Filha da puta, eu não creche Filha, filha da puta, eu não creche Lá na manicura elas comentam do meu sexo Filha da puta, eu não creche